Me apaixonei pela menina que usa salto e tem olho azul Amiga dela é uma gracinha Quero ver tirar a camiseta porque o desafio é de verão, né? A morena me puxou e agora Só que a loeira tá me olhando a horas Eu nem sei mais o que vou fazer Acho uma sacanagem, né? Só me ferro no desafio da Joquinha Hoje eu vou pagar pra ver Os meus amigos não conseguem entender Porque eu quero, quero, eu quero